Quando a luz se apagar Quando a música calar Quando o meu ver passar Eu só quero você Só quero você Quando a luz se apagar Quando a música calar Quando o meu ver passar Eu só quero você Só quero você Jesus 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 Só quero você Jesus 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 Só quero você Quero tocar teu coração Quero mover-me em compaixão Eu quero te amar mais, Senhor, mais, Senhor, muito mais Quero tocar teu coração, quero mover-me em compaixão Eu quero te amar mais, Senhor, mais, Senhor, muito mais Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos Rasgue o meu coração, ainda quero ir além Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos Rasgue o meu coração, ainda quero ir além Além, além Além, ainda quero ir além Além, ainda quero ir além Quando não houver palavras, quando não houver canções Quando não houver, houver, ainda quero ir além Quando não houver, houver, ainda quero ir além Além, além, além Além, ainda quero ir além Além, além Além, além Além, ainda quero ir além Além, ainda quero ir além Só quero você Só quero você Só quero você Só quero você Além, ainda quero ir além Além, ainda quero ir além